A reta é a lua mais deserta Com sabedoria o que haveria e manteria Entre nós dois A lua é cheia, chega a ficar feia Quando as nuvens vencem por omissão do céu O sonho é o pote do lampejo É o cofre forte que retém desejos Copo na do olhar A reta é a linha Mais deserta entre dois pontos Entre duas bocas, entre dois nós O beijo lia com sabedoria o que haveria e manteria Entre nós dois A lua é cheia, chega a ficar feia Quando as nuvens vencem por omissão do céu O sonho é o pote do lampejo Que tocou mais cedo a paz Da ferida só pra especular Medo é o dedo do futuro Que tocou mais cedo a paz Da ferida só pra especular O medo é o dedo do futuro Que tocou mais cedo a paz Da ferida só pra especular O medo é o medo é o dedo do futuro Que tocou mais cedo a paz Da ferida só pra especular Que tocou mais cedo a paz Que tocou mais cedo a paz Que tocou mais cedo a paz